meus amores eu não sei nem o que dizer muito obrigada chegamos aos 100 mil inscritos nesse canal olha gratidão a todos vocês por isso e eu vou contar um pouquinho da história de como surgiu a ideia de montar o canal Aline Castelo né já que a gente chegou aos 100 mil inscritos eu vou falar aqui pedir para você se inscrever no canal se você tá aqui pela primeira vez se você não está da like no vídeo que isso é super importante para gente cada vídeo tendo like meu amor isso me ajuda muito né aumentar cada vez mais a minha visibilidade e a também produzir mais conteúdos para vocês me dá mais incentivo na verdade então deixa o seu joinha e se você não é inscrito se inscreve por favor o canal surgiu da seguinte maneira eu já tô no YouTube desde 2011 só que eu sempre publicava muitas coisas do meu trabalho da época de jornalista que eu trabalhava na televisão e no rádio e aí quando eu comecei a tratar né a fazer a transição de carreira passar para ser sexóloga educadora sexual falei bom eu preciso expor isso preciso ensinar as pessoas como é que eu vou fazer eu vou para o YouTube e aí em 2000 final de 2015 início de 2016 eu decidi reformular essa minha página no YouTube que eu tinha e acabei criando aí o mundo da intimidade com Aline Castelo Branco que foi lá no início que acompanha o canal aqui desde o início a gente criou né esse mundo da intimidade com a língua são branco eu comecei a postar os vídeos deu super certo ou seja o canal tem um ano e três quatro meses mais ou menos e depois de um ano a gente conseguiu atingir esses 100 mil inscritos ou graças a Deus que agora venha 200 mil 300 mil que chegar 500 mil inscritos tá por favor ajuda a tia aí vá e aí no começo eu tive uma grande ajuda de um companheiro na área de marketing o Michel Michel me ajudou muito a dar uma cara no design enfim do canal só que depois a gente se separou a parceria cada um foi para o lado eu comecei a tocar sozinha esse trabalho e se vocês perceberam eu comecei a mudar um pouco também o estilo eu falei bom eu vou chegar aos 100 mil inscritos e eu vou oferecer coisas novas para o meu público e é isso que eu tô aqui para dizer o que que vai mudar a partir de agora não sei se vocês sabem o YouTube estabeleceu certas políticas para que lida com temas de sexualidade amor sexo relacionamento ou seja o YouTube tá barrando vários vídeos inclusive eu tive vídeos meus que foram excluídos pelo próprio YouTube porque eles não entendem isso como educação sexual eles tendem isso como putaria como sacanagem e o que não é existem muitos canais aí sobre isso mas o meu é sobre educação sexual então eu tive alguns vídeos é extraídos excluídos a inclusive eu tô proibida de fazer live minha gente o YouTube me proibiu de fazer live durante 90 dias ou seja três meses né então só depois de três meses é que eu vou poder fazer live para vocês então se vocês estão sentindo falta da minha live aqui no YouTube sinto muito vocês vão ter que aguardar o fim desse prazo que o YouTube né é me bloqueou mas eu faço live todas as terças e quintas lá no meu Instagram no Facebook então se você não ainda tá por fora das minhas redes sociais não me segue nem no Instagram no Facebook é me siga por favor tá aqui embaixo porque eu sempre faço live lá terça e quinta beleza eu vou fazer o canal não vai mudar o canal vai continuar sendo de educação sexual tá de sexualidade de uma maneira muito simples clara objetiva educativa como eu sou mas o que que vai acontecer agora vai ter um quadro que se chama de vandalini e nesse quadro eu vou responder aos e-mails a centenas de e-mails que recebo de pessoas a relatando seus problemas suas histórias de vida então se você tem interesse em ter sua história contada aqui você vai enviar um e-mail para mim o meu e-mail fica sempre na descrição de cada vídeo você envia conta a sua história e aí você quem sabe pode parar no de vandalini aí você bota lá de vandalini eu vou ler e eu vou dar os conselhos para que você melhore dinante do seu problema ok além do de vandalini a gente vai ter mitos e verdades sobre relacionamento e sexo onde vou desconstruir algumas ideias algumas crenças alguns mitos que você tem aí então se você tiver dúvida também você alinhe eu acho que isso é verdade mas toma dúvida coloca aqui embaixo ou me manda no e-mail também que ele pode entrar no mitos e verdades sobre sexo beleza além disso eu vou ter também agora parte de vlogs pois é já gravei alguns vlogs que vão começar a entrar no ar aqui e esses vlogs vão misturar vlogs de viagem eu vou mostrar um pouco da minha vida também nesse canal aqui em portugal as cidades por onde eu passeio por onde eu vou e vou mostrar um pouco da do meu dia a dia de casal com meu marido com renato que já apareceu algumas vezes aqui então vai ter vlogs de viagem para vocês verem como é né dicas de casal seria isso e além disso vai ter sempre os vídeos onde eu vou falar sobre educação sexual sim claro né que esse canal é sobre isso e não pode faltar né meu bem com isso já que chegamos assim meu eu queria agradecer muito a vocês queria pedir também que vocês indicassem esse canal pega o link do vídeo que você gostou passa pelo whatsapp vídeo pelo amigo marca outras pessoas indica porque isso é importante vamos descomplicar sexualidade do mundo na verdade sexualidade é uma coisa muito natural ea gente tem que entender isso que vocês gostem dessa nova cara daqui do aline castelo branco pra vocês já mudei vinheta seja ver que eu já mudei vinheta e aí gostaram da vinheta escreve aqui embaixo pra mim por favor já mudei também umas a forma de editar os vídeos e é isso espero que vocês gostem se você quiser contribuir comigo contribua escreve no meio e-mail todos os meus links estão aqui embaixo tá link para adquirir meus livros link participar do meu curso como da prazer a mulher link para mandar e-mail para mim então tá tudo na descrição de todos os vídeos que eu posto tá todas as informações aqui embaixo tá é só você baixar um pouquinho deslizar e ver beleza meus amores olha muito obrigada muito obrigada tô feliz eu sei que isso é uma luta isso é um trabalho tá isso aqui é um trabalho mesmo porque tem a parte de edição a parte de produção de roteiro eu vou encontrar patrocinador também né para bancar esse canal porque a gente corre atrás faz a parte comercial também e você tem uma empresa e quiser patrocinar quiser agregar sua marca aqui ao meu nome fica à vontade também eu vou adorar e tenho certeza que você vai se dar muito bem com a minha gente beijo e como é que eu sempre digo lembra que bom da vida é amar transar e gozar vamos agora para rumo aos 500 cá vamos 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 ajuda 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 beijo obrigada